19 horas e 28 minutos, Júnior Lima abre o coração e revela tudo o que ele passou internado no hospital. Recentemente, Júnior Lima foi parar no hospital por conta de um cálculo renal. E o TV Fama encontrou com ele em um evento aqui em São Paulo e perguntou como anda o estado de saúde do músico. Mas antes de entrar nesse assunto, Júnior Lima falou do evento, já que era uma noite especial para os Dexters. A prova de que os Dexters deram certo é que você está aqui hoje recebendo um prêmio. Como é que é esse prêmio? Pois é, eles estão chegando aí, na verdade, meus parceiros também. É o de Melhor Música Jovem, né? E, pô, é muito legal ver o projeto de música eletrônica tendo esse tipo de reconhecimento por parte do público que voltou aí em casa, pela internet e tal. Incrível. Agora sim, vamos ao estado de saúde de Júnior Lima. Agora, as fãs mandaram no meu Twitter para eu perguntar se você já estava bem, se você teve uma crise renal, alguma coisa assim. Você está bem de saúde? Já retomou os shows? Já, está tudo certo. Graças a Deus estou zerado, já saiu tudo que tinha que sair. Eu estava com cálculo dos dois lados, teve uma situação meio delicada, mas já me livrei disso tudo. Júnior confessou que teve um problema de saúde e, felizmente, está bem. Mas o mesmo não aconteceu com a sua irmã, Sandy. Não entendeu nada? O TV Fama te explica. Recentemente saiu na mídia uma nota de que Sandy, irmã do cantor, estaria passando por um problema nas cordas vocais e talvez tivesse que interromper sua turnê. Sandy ficou bem irritada com essa notícia e, por meio de seu Twitter, tratou de desmentir tais boatos. Impressionante aonde chega a criatividade de um repórter. Eu não tenho um problema sério nas cordas vocais e não vou parar de cantar. É, mesmo com essas especulações, parece que tanto o Júnior quanto o Sandy vão muito bem de saúde. E, para não perder o costume, vamos falar de Júnior e sua namorada. O casamento te pressiona um tanto quanto a casamento? Cara, não estou me impressionando, não. Está tudo certo. Está tranquilo. E, para não perder o costume, vamos falar de Júnior e sua namorada.